. 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 Código Transfonder 3372, controle de São Paulo, Transfonder 3372, controle de 19.60 Gol 1938, autorizado Curitiba, nível 260, rota do plano de voo Decoa da 35, 53 Alfa, Sol Z, Transfonder 3372, controle de 19.60 Quase protejamento, Gol 1938, para o assinamento de taxa, meu solo, 12.90 2190, bom dia 2000 1000 feet stabilize Mr. Burch Raphael,viewed set 1000 1,000 902 estofiado, ao vagem de 5 a 10 minutos Coraine On a 음 pelos Spirit1 top Haul top 3화�mi O talking Add 19xx Esquerda 2330 graus, 07.9 Vemota 39, solicita pushback, só na meta 138, confirmou o traço, pode? D-600, 6W, 35 direito 206, guardando 35 direito G9, 8, no 3, autorizado, pull 3, 5 esquerda, vento 3, 30 graus, 279 G9, 8, no 3, autorizado, pull 3, 5 esquerda Alpha, direita, tão, confirmar, guarda X Marília 1 Marília 1, quente 400 1,600 3,800 3,600 3,800 Falou no 2, no decimal 9, 0 15, 14, 13, 20, 10 Azul, Azul, 2, 8, não tem Rosa, o aeronave está fortíssima, Arimantem, 3, 5, chega O aeronave da corte, Arimantem, 2, 6, 5, 2, 8, não tem Confirmo quem chamou Então, papai, rolo, eu vou precisar ele passar Na final, pra postura de ponto imigrante Fazer visual com o cingueiro na final, pro seu aeródico Não vai interferir, ok? Boa noite, papai 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 Antigo líder, libera setor o whisky, negativo Área de controle Whisky, negativo, área de controle Então, o senhor vai na 12735 aí Acima Confirmo Pergunte, 0, 100 no transponder Atorizado o acionamento Chama 1, 2, 7, Decima 1, 5 Para a decolagem, o ferro Toro bravo, bom Inversamento, 0, 100 no transponder Quando o plantor 2750, boa Vai confirmar o ajuste? Ah, o ajuste é 1, 0, 1, 6 1, 0, 1, 6 1, 0, 1, 6, graças Toma 340 com 20 Livre de pouso, alfa de gestão, direito limpeza limpeza joram cruzado e colagem 281 no meio, vejo 5x